Olá, eu sou Miguel Baladão e eu sou Karine Rufino em mais um PENAS PELO MUDO! Olá, agora estamos em Paris, França, chegamos no início da tarde, estamos bem cansados porque a gente acordou cinco e meia da manhã para pegar o voo de Madrid para cá, estamos num hotel no Distrito 2, que é bem centralizado, e esse hotel a gente trocou por milhas do cartão de crédito pela primeira vez, a gente só tinha trocado antes por companhias aéreas, por voos. É um hotel bem simples, não oferece nem internet gratuita, incluída. Ficamos muito tristes, tivemos que buscar um lugar externo para utilizar a internet, acabamos parando no McDonald's. Wi-Fi grátis. Para dar oi para a família, dizer que a gente está bem. E por hoje vamos ficar nas redondezas para guardar as energias para bater pernas por Paris amanhã e dormir cedo. O dia hoje amanheceu encoberto, por sorte parou de chover e a gente já iniciou o nosso tour. Estamos aqui às margens do Rio Sena. O Rio Sena tem vários passeios de barco, que é uma outra opção de conhecer a cidade também. A gente normalmente vai a pé, tem pessoal que pode ir de bicicleta e tem essa opção de barco também, que é bem interessante, que é uma nova visão da cidade. Música Estamos na frente da famosa Catedral de Notre Dame, onde aconteceram fatos importantes na história, como a coroação de Napoleão por ele mesmo. E onde viveu o famoso personagem Quasimodo, o Corcunda de Notre Dame. Para quem quiser conhecer a Catedral por dentro, custa 10 euros por adulto. E 8 euros para prioridades e grupos maiores de 20 pessoas. E para menores de 18 anos é gratuito. Para avaliar, quem quiser fazer a visitação vai ter que encarar uma bela fila. Música Aqui é a Ponte das Artes. Segundo consta, é onde estavam os cadeados primeiramente, mas o peso foi aumentando tanto que abalou as estruturas e eles substituíram por vidros. Olha a vista linda. Essa ponte aqui é onde os casais apaixonados colocam cadeados para eternizar o seu amor. Música Estamos aqui no Museu do Louvre. O ingresso custa 15 euros, mas retornaremos no domingo que a entrada é free. Aliás, todo primeiro domingo de cada mês a entrada é de graça e demos a sorte porque estaremos aqui dia 1º de outubro. E como nós não estamos viajando de férias, é uma viagem de longo prazo, sempre buscamos essas entradas free. E também temos que escolher o que a gente quer fazer, porque senão o orçamento não dá conta de visitar tudo. Música Estamos na Avenida Champs-Élysées. É considerada a avenida mais bela do mundo. Mais bela eu não sei, mas mais famosa e cara de Paris com certeza. Música Para quem quiser dar uma bandinha e ostentar um pouco. Música Bonjour. Bonjour. Hoje estamos visitando um ponto turístico inusitado aqui em Paris. O cemitério Père Lachaise. É um dos maiores cemitérios aqui de Paris e um dos cemitérios mais visitados do mundo. Música E o que faz dele tão famoso é que tem várias celebridades sepultadas aqui, como Edith Piaf, Jim Morrison, Chopin, Maria Callas e várias referências da literatura e das artes, como Balzac, Auguste Comte e outros. E é tão turístico que tem até um mapinha para ajudar a achar as lápides. Música 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 Estamos aqui na Torre Eiffel. Esse local dispensa apresentações. A gente retornou hoje porque ontem, ao tentar entrar, vimos que não podia portar canivete. Como a gente saiu para fazer piquenique, não deu. Não pudemos entrar. Tem uma lista, fica a dica então, tem uma lista de acessórios que não pode entrar, como tesoura, canivete, facas. Então, se você quiser subir na torre, não traga nada disso. Música Estamos na fila para comprar o ticket para subir na Torre Eiffel. Está bem grande, já estamos uma meia hora na fila. Música Estamos subindo ao topo da Torre Eiffel. Experiência incrível. Apreciando a vista, já. Música Música Estamos no topo da Torre Eiffel, a 324 metros de altura. Ela foi criada por Gustav Eiffel em 1889. Vamos curtir a vista aqui de cima agora, que ela é magnífica. Música 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 Olá, hoje é domingo, estamos aqui de volta ao Museu Louvre, porque hoje é entrada fria. E a fila, para variar, está gigantesca. Tem uma previsão de três horas numa placa que a gente passou a um minuto atrás. E está chuviscando e está bem frio também. Tem friozinho, friozinho gostoso. Deve estar uns 12, 13 graus. A fila andando. A fila andando um pouquinho. E é isso aí. Parece que está andando rápido. Vamos ver. Música Música Por nossa sorte, a previsão de três horas estava errada. Estamos a uma hora na fila e já estamos quase entrando no museu. Que é um dos museus mais visitados e maiores do mundo. Tem tanta gente aqui no museu que tem mapas em todas as línguas. Só que agora sobrou só um italiano e um outro em japonês. E aí, qual a gente escolhe? Eu acho que italiano, né? Música Vejam como está a situação para ver de perto a Mona Lisa. Música Música Legenda Adriana Zanotto Pelo que a gente pesquisou, o prédio original foi construído em 1190 com o objetivo de ser uma fortaleza contra os ataques vikings. E mais tarde foi reconstruído para ser sede do governo monárquico francês e depois como museu. Isso, e como museu ele está há 224 anos. Em funcionamento. Então vale a pena vir conferir. A dica de economia é se ligar nos dias e horários que museus e outras atrações são de graça. Hoje, economizamos 30 euros de entrada no Museu do Louvre. Isso vai fazer uma boa diferença no orçamento final da gente. Uma das coisas que eu mais gostei em Paris, principalmente para mim, que sou ciclista, é o número de ciclovias que tem na cidade. Tem espalhado por todas as grandes vias. E o interessante também é que as pessoas utilizam bastante ciclovias. Pessoas de terno e gravata, senhores, senhoras de salto alto e bem vestidas. E outro meio que eles utilizam também, que é interessante, é patinete. Que é uma coisa que parece que é só de crianças. Eu vi senhoras andando de patinete aqui em Paris. Então isso é muito legal. E uma cena que eu achei muito interessante. Chega no metrô, dobra o patinete, bota embaixo do braço e entra no metrô. Isso. Mas mesmo assim, com todo esse transporte alternativo que eles utilizam, o trânsito é caótico. Os motociclistas com ciclistas, com pedestres, com carros, gera muito estresse. A gente viu inícios de brigas entre pedestres e motociclistas, principalmente. Porque não respeito muito sinaleira vermelha e vão atravessar e quase dá acidente entre ciclistas também. Então é bem caótico esse fato. E o que eu achei mais interessante aqui em Paris foi a cidade com o maior número de cafés por metro quadrado. Toda esquina tem um café, que aliás é charmosíssimo. E eles estão sempre cheios. E eles não servem só café. São também bares e restaurantes. E as pessoas passam o dia inteiro ali, muitas vezes tomando cerveja já pela manhã. Enfim, mas eu achei uma cidade muito encantadora. É com muito pesar que a gente se despede hoje de Paris e embarca esta noite para Saint-Jean-Pierre-de-Portre. É uma cidadezinha no sul da França, onde começa o caminho de Santiago, a 800 quilômetros daqui, mais ou menos. E a gente vai passar a noite toda viajando. A gente se vê. Tchau! Tchau!